Rolou a reunião, tá nas partes da arena Afri-Fari com o Mano Jó, já articulou o esquema Dá o toque lá no peixão e aciona o Salomão Pra pular no juramento e expulsar os alemães Eu sei que nesse espaço não precisa ter dano É só ficar pra trocar, mostra tua disposição Só a baixa e sem sucesso quando vem na humanada Depois vem chorar no rádio, falando que outra embala Mas já tá descarrilhada e a troca com o avalos fuzil Pega os seus panos de boda e vai pra puta que pariu É só papo de bigode, a missão vai ser cumprida A juramento ter se pido, nossa terra prometida Mas quem quer tu não se esconde, adoramos o presente Dá um olho de um homem que tá prendendo remetente Se não tá botar bigode, você vai ficar sem caca Que o Mano tá tão novento e o Acana tá galhado Tipo missão impossível, mas ela vai ser cumprida Vamos pular lá na terra prometida Vamos pular lá na terra prometida Essa porra não é filme, nem fofoca da mídia Vamos pular lá na terra prometida Vamos pular lá na terra prometida Vamos pular lá na terra prometida Transcrição e Legendas Pedro Negri